Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Sabe aquele jogo que tu começa e você fica tipo 0 e 10 do que tu tá fazendo ali, às vezes você tá 5, 6 horas no jogo e você sente que ainda não andou? Pois é, esse jogo geralmente é um jogo difícil pra pessoa que tá iniciando. Muitos jogos acabam tendo essa curva de aprendizado muito lenta, o que ferram muito as pessoas que estão começando agora. E é justamente desses jogos que nós vamos comentar no vídeo de hoje. E então antes de começar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, eu vou começar com uma franquia de jogos maravilhosas, que é o Monster Hunter. Os primeiros Monster Hunters eram um negócio alienígena de algumas coisas. O jogo não te falava muitas informações, você não sabia muito do que você tinha que fazer ou do que tava acontecendo. A questão de usabilidade do jogo já não era tão boa. O jogo foi evoluindo até chegar ao Monster Hunter World. Que melhorou muita coisa e apresentou o Monster Hunter ao mundo. É, quase uma ironia esse nome, sabe? Muitas pessoas começaram a jogar pelo World porque ele se tornou muito mais acessível e muito mais jogado. Mas ainda assim, o Monster Hunter World não é um jogo tão simples pras pessoas que estão começando agora. E eu arrisco a dizer que tem um motivo por isso. O motivo são justamente as armas do jogo. Que é uma variedade fenomenal. Mas pra você masterizar essas armas, pelo menos parte delas, é muito difícil. Isso porque por mais que você tenha um tutorialzinho que você possa entrar, testar, ele mostra os comandos das armas, etc. Querendo ou não, você não sabe tudo dela. E você vai acabar ficando estressado. Você vai acabar se frustrando. Simplesmente porque a arma, às vezes, não tá funcionando da forma que você quer. Às vezes você acha que ela é ruim. E ela não é. Simplesmente porque você não aprendeu a usar a arma. E acaba que no Monster Hunter, você... Dependendo da arma que você quer usar, você vai até um canal. Você vai lá no YouTube, procura um canal. De algum cara que manja muito e já jogou com aquela arma. E você vai descobrir coisas que você jamais imaginaria que dava pra fazer com aquela arma. É bizarro. E seu desempenho acaba melhorando muito no jogo. O jogo ainda tem a questão das armaduras, que você precisa pegar partes e tal. Que demora um pouquinho também pra você aprender. Mas isso é algo tranquilo. Depois que você começa a manejar bem as armas e você se sente bem mais confiante. O jogo alavanca de uma forma fenomenal. E você não consegue parar mais de jogar porque é viciante. É muito bom. Bem, se na vida real os caras que montam ali, né? A SpaceX e a NASA montam foguetes pra sair do espaço. Já acontecem coisas bizarras e não muito boas, né? Tu imagina a gente que é um leigo fazendo um jogo que simula isso. O que não deve ser difícil? O que não deve dar de errado? E aqui a gente tem o Kerber Space Program. Que é um jogo de simulação de lançamento de foguetes. O bizarro desse jogo é que ele tem tanta informação no menu. É tanta coisa, parte de nave pra você montar. Que você fala, o que tá acontecendo aqui? Cara, o jogo me lembra muito um software. Sabe quando você pega um software novo? Tem um monte de menu e você não sabe o que você tá fazendo ali? Esse jogo dá muito esse feeling. Ele é muito complicado. E até você começar a acertar os lançamentos, é uma tentativa absurda. É muito texto de explicação das coisas. O que acaba fazendo algumas pessoas pularem e ficarem mais perdidas ainda. O bizarro é que esse jogo tem uma conquista. Que é você pegar o seu foguete e pousar na lua. É como se fosse o primeiro grande passo que você dá dentro do jogo. E 8% mais ou menos dos jogadores fizeram isso. A galera desiste antes, é sério. Ele é muito complicado e você precisa acabando procurar algumas dicas pela internet aí. De pessoas que já manjam do jogo. Pra você conseguir pelo menos avançar ou progredir um pouco. Senão você se sente travado no jogo por mais de 5 horas. E é experiência própria. Nossa, como eu sofri com esse jogo. Bem, eu sei que eu deveria colocar um jogo Souls aqui. Porque eles não são nada amigáveis com as pessoas que estão começando. Não interessa, tem mensagenzinha no chão ensinando alguma coisa. Eles não são amigáveis. A primeira coisa dos jogos Souls que não são amigáveis pra mim. É a questão das armas. Da escala com letra das armas. Que é algo que muita gente se perde. E que o jogo quase não explica. Ele não explica na real pra ninguém, sabe? Então você precisa descobrir ou procurar a ajuda de alguém. E aí juntando nesses jogos Souls. Eu escolhi um deles. Que pra mim é o piorzinho pra iniciantes. É o Bloodborne. Embora eu amo Bloodborne. Eu acho que talvez possa ser mais simples você começar pelo Dark Souls. Do que pelo Bloodborne. Mas não é impossível também. Entre nós muitos começaram. Se você começou deixa aqui nos comentários. O grande problema é que o Bloodborne tem um Q a mais na dificuldade. Que é além dos jogos Souls não te darem a mão pra nada. E aqui acontece o mesmo. Você ainda tem a mecânica que é muito baseada na esquiva. Basicamente não tem escudo no Bloodborne. Nos primeiros Souls você pode pegar um escudo com 100% de defesa logo no começo. Ou começar com uma classe no caso do 3. Com um escudo já com 100% de defesa. No Bloodborne tu não tem escudo. É uma pitadinha que é boa, mano. E aí você tem que acertar o parry no tempo certo. E por aí vai. Então a curva de aprendizagem do Bloodborne é muito mais complexa. Ele é mais ali rápido, ágil. E te baseia muito na sua esquiva. O que pode não ser muito bom pros iniciantes. E nós temos aqui outro jogo espacial. Porém um pouco mais fora do Kerbo. Que é o Elite Dangerous. Imagina um jogo do tamanho da Via Láctea. Um pra um. Literalmente o mesmo tamanho da Via Láctea. Com bilhões de sistemas solares. E é isso o Elite Dangerous. É um jogo de universo aberto. Ou melhor. Galáxia aberta. Aqui você tem trilhões de possibilidades que você pode fazer. Rumos que você pode seguir. Formas de explorar. Side quests. Planetas pra visitar. Recursos pra coletar. Formas pra você lidar. É um jogo de simulação também. De viagem espacial de certa forma. E tudo que o jogo te ensina no começo do jogo. É basicamente como controlar a sua nave. Como lidar com o universo. E todas as coisas maravilhosas que esse jogo tem pra te oferecer. Chora. Você não vai aprender. O jogo não te ensina muita coisa. É uma série de atalhos e teclas e menus. Muita informação mesmo. Que o jogo deixa passar. Para um iniciante. E acabou que a internet até disponibiliza. Se você procurar. Guias pras pessoas que estão jogando em forma de PDF. Com mais de 100 páginas. É um negócio absurdo. É um jogo muito legal. Para quem curte exploração espacial. E quer uma parada massiva. Porque é um universo massivo. Mas não pense que tu vai entrar. Manjando dos negócios. Você vai penar muito. Até você mais ou menos pegar no tranco. Até você pegar no tranco completo. Vai levar umas mil horinhas aí. E por último. Nós temos um dos RPGs mais. Creme de la creme. Já criados. E que precisava de um remake. Vagrant Story. Mas meu Deus. Que jogo complexo ao mesmo tempo. Vagrant Story é um jogo criado lá para o Playstation 1. E na época. Esse jogo tinha gráficos lindos. Hoje já não é tanto assim. Mas as expressões faciais. Na época dos personagens. O rosto era muito da hora. O grande problema do Vagrant Story. Está no seu combate. Que o próprio criador do jogo. Não sabe o que é o combate do jogo. Se é por turno. Se é de ação. Ele não sabe. Porque é um combate que mescla um monte de coisa. Ao mesmo tempo que ele é meio por turno. Você tem um sistema de combos. Que você precisa apertar o botão. Então ele é meio que interativo. E ele abre aquele menu radial. Onde você precisa acertar os inimigos. E não é só isso. O que fica muito complicado. É o sistema inteiro de combate do jogo. O jogo possui diversos fatores. Para você dar dano em inimigos. Cada inimigo pode levar dano em uma parte do corpo. Onde tem um tipo de fraqueza. E um tipo de fraqueza é uma arma diferente. Então tem arma perfurante que dá dano. Enquanto uma arma contundente. Não vai dar dano naquela parte do corpo do inimigo. E aí você tem a questão de elemento das armas. E aí você ainda tem a questão de afinidade das armas. E aí você tem o crafting do jogo. Que é um negócio que ninguém entende direito. É um jogo que é impossível você jogar. Usando apenas uma arma. O que acaba fazendo você levar. Uma série de arsenal de armas. Diferentes para cada tipo de inimigo. Porque olha que bizarro ainda. Você já jogou algum jogo. Provavelmente que quanto mais você usa aquela arma. Você tem afinidade. Correto? Aqui a gente tem esse sistema. Porém. Quanto mais afinidade tu tem. Com uma arma derrotando um tipo de inimigo. Você perde afinidade com outro tipo de inimigo. Ou seja. Quanto mais alta está a afinidade contra o inimigo X. Quando tu for enfrentar um inimigo do tipo Y. Você quase não vai dar dano nele. E isso faz você se sentir obrigado. A usar vários tipos de armas. Contundentes. Elementos. Com afinidades para inimigos diferentes. E aí você precisa ficar trocando a arma. Não é um negócio muito fácil. Não tem um atalho para trocar a arma. E cara. Isso tudo que eu estou falando para vocês. O jogo não te explica de nada. Nada, nada, nada. Então basicamente. É um jogo para tu jogar com o guia. Se você não jogar com nenhum guia. Você provavelmente vai se frustrar. E você vai dropar. O que é um jogo da toa de uma certa forma. E é um jogo muito complexo. Agora tu imagina a galera que jogou isso no Playstation 1. Que a gente só tinha as revistas. E era um negócio muito complicado. Que nem as revistas abordavam 100% disso aqui. É. Vagrant Story é muito complicado. E tu começa ali perdidaço. Tomando uma sova do jogo. Aí no final parece que tu está no começo. Não. Depois você consegue lá descobrir uma forma mais de quebrar o jogo e tal. Mas às cegas esse negócio é praticamente impossível. É muito difícil. Eu acho que o Vagrant Story é um dos RPGs mais complexos. Principalmente se você é uma pessoa que nunca jogou um RPG na sua vida. Eu acho que é melhor jogar outros primeiro. Sabe? E aí meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Eu fico pra aqui. Um grande beijo. Um abraço. Um beijo no popô. E tchau.